E aí pessoal, quem falou Arcandis, sejam todos bem-vindos a Northgard, pro último episódio, pra vitória ou pra derrota. A gente não sabe, a gente tá bulinando o jogador azul há muito tempo, porque ele tá quase vencendo, mas todos os outros jogadores estão próximos de vencer também. Qualquer coisa, se não der certa vitória por sabedoria, a gente vence por porradaria mesmo, né cara. Vamos pegar erudição aqui, pra aumentar a nossa geração de ciência. Eu quero atualizar esse aqui também, só que a gente não tem mais pedra, vou ter que comprar pedra do mercado. Fuck, é terremoto! Atualiza aí, fia. Atualiza aí. Muita gente machucada, mas são os meus guerreiros, faz parte da vida. Taca esse cara aqui. Coitado, War Chief. Por que você tem que atacar o meu único escudeiro que tá quase morrendo? Tem que acabar com ele, velho. Você não vai vencer não, mano. Você que tá machucado aí, vaza. Volta pra casa. E a gente é super efetivo no inverno. Super efetivo no inverno. A gente dá mais dano no inverno. Eu não acredito que você teve a audácia de colonizar essa região aqui, cara. Eu não acredito que você teve a audácia de colonizar essa região aqui, cara. Audácia mesmo, cara, é falta de comida. Lenhadores, comida. Pessoas vadias, sem fazer nada. Aqui. A gente pode ter mais um pescador... Só de comida. Meu Deus do céu, cara. A gente tá com muita pouca comida, velho. Eu não acredito que você tiver a audácia de colonizar essa região, mano. Vai lá, vira... Vira carinha lá de guerra. Please. Please. A gente tá com... Tem que comprar pedra. Cinco pedras por duzentos. Caro pra caramba. Mas a gente precisa pra atualizar essa parada aqui. Mano, ainda vai custar muito caro isso aqui. E agora, adivinha, isso tá faltando... Tá faltando pau agora, velho. Tá faltando tudo, mano. Esse inverno aqui foi fodido, velho. Cadê meu scout? Por que meus scouts estão aqui, velho? God damn it. Por que meus scouts estão aqui, mano? Tá, tem alguém aqui, não tem? Você. Vem pra cá. Você também. Chega aí nessa região. Caralho, velho. Tá faltando tudo, mano. Quem não precisa... Não é importante. Mercadores. Não precisa de dinheiro. Vai lá. Eu até preciso de dinheiro, mas... Você trabalha aqui. Você trabalha aqui. E você trabalha na lenha. Precisa de comida, gente. Os caras tão atacando, mas... Não vão conseguir vencer, velho. Vai desistir da ideia. O cara tá quase vencendo, mano, por... Todo mundo com freio, velho. Os caras tão morrendo, velho. Ah! Inverno, maldito. Velho, velho. Trabalha lá pra curar as pessoas. A gente tá lá ainda, tá ligado? Tem que voltar, cara. Que senão você vai morrer. Você pode vir aqui. Porque esse carinha tá bem... Fudido, pra falar a verdade. Ele não vai a muitos lugares. Tá perdendo recurso também com a gente. Ah, tá. Eu preciso de uma pessoa... Pra trabalhar no mercado. Pra gente não entrar em dívida só. Beleza? E o foco aqui, cara, é ter comida, mano. Eu não consigo dar develop nessa área. Eu poderia quebrar isso aqui, mas... Velho, eu vou ter que quebrar. Eu vou ter que construir um... Cá, filha. Conserta isso aqui. O cara vai morrer, mano. Caralho, velho. Mano, os soldados, velho. É os soldados que tão gastando comida pra caramba. É os soldados, velho. Caçador. Escaduto cheio. Cervejeiro. Sábio, não posso parar. Curandeiro. Tem pessoas doentes. Não posso parar. Acabou de morrer uma pessoa doente. E era justamente quem não podia ter morrido. Calma aí, gente. Calma aí. O peixe já tá vindo. O que eu faço contigo, cara? Cara, hein. Como que a gente tá com tão pouca comida, mano? Eu não entendo isso. São dois curandeiros. Vem cá, seus filhos da mãe. E os meus guerreiros? Meus guerreiros vão tacar. Cadê o meu explorador? Por que o meu explorador tá aqui, velho? Fica atacar o cara lá, mano. Ele vai vencer comercialmente. A gente não pode deixar. Ele precisa de mais duas tech. Duas tech. Muita coisa, cara. Eu quero que vocês voltem. Vou matar uma... Eu esqueci que tinha uma fucking ovelha, mano. Eu tenho essa coisa sobrando aqui, né? Mas vai ficar sobrando aqui, por quê? Eu não posso tirar as pessoas aqui da comida, cara. Isso aqui é o quê? 80% da sua comida vai pro saco. Se eu conseguir pegar isso aqui antes, a gente ganha produção. Tá ligado? E tudo a gente vai ganhar produção em tudo, basicamente. Então vai ser bom. O cara tá colonizando de volta. É um arrombado, né, mano? Fodeu. Tá, não é nada. Eu já fico medo que era comigo, tá ligado? Falei assim. Fodeu, os caras tão me atacando. É o azul. O que esses caras tão se matando, né? Que bom que vocês tão se matando. Se matem mesmo. Matem mais. Tem duas construções sem coisa. Eu preciso de... Pessoas pra curar os carinhas aqui, né? Velho, antes que eu esqueça. Banquete. Banquete. Banquete, please. Mais banquete. A gente vai pegar o quê? Nosso produtor se machucou. Esse aqui, velho. Ou esse aqui pra gastar menos comida num coisa. Só precisa de mais uma tech, galera. Essa é a última tech. Essa é a última tech. Vamos lá, velho. Não vou deixar esses caras dominar essas paradas, não. Estou sonhando que eles vão pegar isso aí, né? E esses ratos vão vir de volta, cara. Vão comer... 80... 80% da nossa comida. É muita coisa, mano. Você vira mercador. Foda isso, né, cara? Não tem o que fazer. Isso que eu gastei ainda, né? Vira aldeão aqui, por favor. A gente tá com muito guerreiro, cara. Fodeu. Cadê meu urso? Urso, 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 urso. Foda esse cara aqui primeiro. Se fodeu. Não esperava um urso aí. Hein? Olha a zona, cara. Pra que tanta gente, mano? Para de atacar a minha torre. Pau no cu, né, cara? Não quebra, não quebra. Please. Ela vai quebrar naturalmente por... Quebra! Não! Vem cá. Você fica aí mesmo. Não, vem pra cá. Ok. E eu preciso comprar... Preciso comprar pedra, mas, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar pedra. Como é que fica o vício, então? Hein? Como é que fica o vício se eu não tenho dinheiro pra pedra? Esse urso tá gritando, cara. Como é que você vai, urso? Chega aí, cara. Como é que fica o vício? E o meu explorador morreu. Preciso de um novo explorador. Pegue... Não, para, para, para. Não, para. Retorna pra cá. Não sei se vai dar agora. Quero que você, fião... Descubra essa área aqui, por favor. A gente vai vencer. A gente vai vencer, galera. Eu acho que vai. Não sei que ele vença comercialmente. O que pode acontecer. Atualizar isso aqui. Eu queria atualizar o Bagulhex lá, mas eu vou ter que atualizar isso aqui, hein, mano? Tem uma parada pegando fogo. Não é comigo, é? É aqui embaixo. Provavelmente vai ser isso aqui, beleza? Pra defender essa parada aqui. Vamos lá, explorador. Revela essa área pra nós aí. A gente quer fazer uma raidzinha. Você tá pegando o quê? Aldeão? Aldeão vem pra cá. Fica tudo num lugar só pra mim saber onde é que eles estão. E as pessoas que estão assistindo aqui já estão virando aldeão. Ele já produziu 8 mil. Meu Deus do céu, cara. A gente vai perder, caralho. A gente vai perder, mano. Vamos lá, gente. Vira um fucking explorador aí, cara. Vamos descobrir todas as terras desse cara aí, velho. Pegar tudo que tem pra pegar, mano. Os caras estão só esperando, tá ligado? Olha a demora do filho da mãe, mano. Eu não acredito que isso aqui... Tá atualizado isso aqui. E ainda assim, os caras demoram um século, velho. Você. Vira a comida, por favor. Vira a comida. Tem mais alguém que pode vencer? Talvez o... Eu. Talvez eu. Eu ia dizer. Talvez o urso. Mas é eu. Então, dá na mesma. Cara, esse jogo foi bem complicado, né, mano? Quer dizer, ainda pode-se mostrar um completo fracasso esse jogo, pra falar a verdade. Está quase pegando a nossa ciência. Tem um barco aqui. Deve ter um... Coisa aqui, rendendo dinheiro pra ele. Vamos lá, soldados. Vocês estão prontos? Estamos! Estamos! Eles têm que falar mais ou menos assim, né? Aê! Achei a barraca principal dele. Se fodeu. Agora você se fodeu, cara. Onde é que você está indo, explorador? Vem pra cá. Se fodeu. Só temos que torcer que... Sei lá, a outra pessoa não vença. Mas eles não estão vencendo. Eles fiquem pegando comida mesmo. O cara nem tem defesa. A gente fica correndo atrás deles, mas ele vai falecer, galera. Ele vai falecer. Não deu pra pegar os gigantes nesse jogo, né? Tem muita comida. Comida não era o que eu tinha. Se eu tivesse essas duas fazendas aqui desse jogador, teria sido mais fácil. O bom desse jogo, sabe o que foi? É que o jogador verde, o jogador amarelo, eles ficaram se matando o tempo todo, cara. Opa! Alguém vai morrer. E ele perdeu todo o terreno dele. O que pode ser ruim. Porque agora os outros jogadores podem pegar o terreno pra eles. Tá ligado? Isso pode acontecer. É um problema. Mas eu acho que a gente vai vencer já já. Então... Não vai ser um problema tão grande. O que foi aquele recado que deu? Deu algum recado. Eles têm menos famas do que eu. Eles têm menos dinheiro, então eles não iam vencer. Eles estão bem na merda. O que a gente vai pegar? Esse aqui. Esse aqui os meus caras se curam no inverno no meu território. Mas é foda, porque eles se curam passivamente, tá ligado? Eu não peguei esse aqui, mas é uma parada útil pra caramba. Principalmente você não desperdiçar recursos com curandeiros, né? Aê, velho. Que difícil esse jogo, mano. Que difícil esse jogo, cara. Que legal o mapa do jogo. Esse aqui não tinha antes de uma coisa. Olha o primeiro inverno. Vai que eles expandiram bem, né? E aí eles estão revelando as áreas. Esse cara criou uma faixa cumpridona. Tinha ciência. É meio difícil eu vencer, pegar essa ciência aqui, cara. Foi aqui, eu acho que no início do episódio, não foi? Que aí eu comecei a expandir pra cá. Ó, viu? Esse foi o início do episódio, né? E tem esse terreno aqui que o azulzinho pegou. E esse também, olha só. Ele ia vencer, cara. Ele ia vencer esse aqui. Se eu não tivesse dominado esse aqui, ó. Aí ele perdeu um terreno lá. Tô na guerra pro amarelo. Porque ele ficou sem soldado nesse ponto, né? E aí ele começou a perder as coisas. Esse cara ficou de boa aqui, né? O cara mais pacífico ever. Ele ficou sendo atacado pelo amarelo. Mas eu não vi ele atacar. E a gente destruiu o cara. E vencemos o jogo. Anyway, galera. Obrigado pra todo mundo que acompanhou aí. Acompanhou. Meu nome é AirCounts e até. Até a próxima.